No dia 16 de março é comemorado o Dia Nacional do Ouvidor. E eu estou aqui com o ouvidor do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheira Anselmo Brito, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre esse canal. Conselheiro, qual a finalidade da ouvidoria do Tribunal de Contas? Bem, a ouvidoria, como um canal aberto, direto, com o cidadão, tem o papel de aproximar o cidadão da administração pública. Especificamente, trabalhando no Tribunal de Contas, especificamente quanto a essa instituição, tem uma dupla finalidade. Uma, da própria instituição, a sua ouvidoria, como também a de prestar o auxílio necessário quanto à fiscalização também dos jurisdicionados da corte. Então, a ouvidoria nossa é um pouco diferente das ouvidorias tradicionais que cada órgão público tem, nesse duplo sentido. E no relatório anual das atividades de 2017, foi constatado um grande aumento no número de manifestações, comparado aos outros anos. E o que justifica esse aumento? Eu acredito que isso, pelos avanços tecnológicos de hoje, mas também, principalmente, pela conscientização do cidadão. E também essa conscientização em duplo sentido. Primeiro, porque ele entende que hoje é ele o grande financiador da administração pública. Então, por causa disso, ele tem a convicção de que pode exigir uma prestação de serviço adequada, sempre em melhoria. A segunda, também, que eu costumo muito fazer referência, quando tenho a oportunidade de falar, é a questão também da queda do mito, daquela situação em que se acha que o servidor público está num patamar acima do cidadão, que é um ledo engano. Porque, na verdade, nós somos, como o próprio nome diz, servidores do público. Somos, assim, numa linguagem simples, que todos entendam, empregados do público. Devemos a ele satisfação das nossas ações, assim como a administração pública, de uma forma geral, também tem que se enquadrar nisso, porque ela não é um fim em si mesma, mas é um instrumento, inclusive, da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Diante disso tudo, qual a sua avaliação da atividade que está sendo exercida na ouvidoria do tribunal? A ouvidoria do tribunal, ela é um canal aberto, direto, do cidadão. O tribunal tem outras funções, a de fiscalizar. Aqui eu não estou, também, querendo diminuir função pedagógica e outras correladas. Mas eu vejo o trabalho da ouvidoria de modo muito positivo, muito positivo, graças a essa conscientização do cidadão, graças ao esforço que a ouvidoria do tribunal, apesar de termos algumas limitações, quer materiais, quer humanas, que isso não afasta, é o nosso trabalho sério, o nosso trabalho comprometido de fazer valer as nossas competências e atuar como devemos atuar e que, na verdade, é a forma esperada pelo próprio cidadão. Então, por isso, a ouvidoria do tribunal de contas está de parabéns. Ela tem, aí, enviado todos os esforços para fazer valer a competência, o principal papel da ouvidoria como esse canal de aproximação da administração pública e o cidadão. E tem uma lei que está sendo muito discutida atualmente, que é a Lei Federal 13.460, de 2017, que garante a proteção e defesa do usuário de serviços da administração pública. Me fala um pouquinho sobre essa lei, o que ela representa e qual a importância dela. Essa lei, ela acaba sendo um marco. Apesar de já haver alguma previsão na Constituição Republicana de 88 a respeito, essa lei, ela vê, de fato, ser o divisor d'água com relação a, inclusive, ouvidoria, serviços públicos, boa prestação desses serviços, o contato com o cidadão, a arguição que o cidadão faz e o direito que tem e a obrigação da administração pública responder, dar resultado a isso. Na verdade, essa lei é uma espécie de código de defesa do cidadão com relação à boa prestação de serviços públicos. E, como é obrigatória, ela tem esse poder de trazer essa transformação, ainda que de modo traumático, porque é uma lei exigindo esse comportamento, mas, como divisor d'água, separando o que nós tínhamos no passado uma administração pública, por assim dizer, encastelada, a situação, ela começa a se modificar. Agora, o cidadão efetivamente tem um poder de se fazer notado e de exigir que as instituições, não só instituições, mas os servidores públicos, eles ajam da forma que é esperada ou da forma que está positivada. Eu costumo também uma outra, talvez, cantilena minha que eu sempre repito por aí, é que servidores públicos, eles são isso que a palavra diz, servidores do público, empregados do público. E, assim, esse encastelamento que foi falado, isso muito se deve à questão do que vem sendo a atividade administrativa com relação à administração pública até agora. Por exemplo, quanto ao Tribunal de Contas, as pretensas autoridades do Tribunal de Contas, conselheiros, auditores e até membros do Ministério Público que atuam junto à corte, na verdade, eles são, nós somos, servidores do público, profissionalmente, nós temos que agir dessa forma, da forma que é esperada, da forma que está disposta. E o cidadão ganha uma ferramenta extraordinária com essa lei para exigir, para cobrar isso e a administração pública se submeter e dar a resposta. E para encerrar, qual a mensagem que o senhor tem para todos os ouvidores do Brasil? Primeiro, parabenizá-los pelo dia 16 de março, Dia Nacional do Ouvidor, lembrá-los do trabalho que temos aí pela lei recentemente criada, cujo prazo de vigência vai ser aí aplicado e escalonado. lembrando que esse trabalho não é um trabalho muito fácil, visto que traz uma mudança de paradigma, de comportamento, algo já enraizado, é natural que às vezes surja uma ou outra dificuldade, mas que nós não devemos arrefecer, devemos fazer a ouvidoria de fato este canal direto de diálogo, de cobrança, de fiscalização, mas sobretudo de melhoria na prestação de serviços públicos. É esse o recado que eu tenho a dar, não só aos ouvidores, mas também ao cidadão, mas também às instituições públicas que atuem da forma que é esperada. Lembrando que o cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do Tribunal de Contas através do número 0800-284-0044 e também pelo e-mail ouvidoria.tce.al.gov.br e também pelo site do Tribunal. Muito obrigada, conselheiro.